Você já pensou em qual legado quer deixar para os seus filhos? Ou até mesmo qual será o legado que eles construirão ao longo de suas vidas? Para nós, da Rede Salesiana Brasil de Escolas, um legado de transformação é construído todos os dias em cada aprendizado, em cada nova amizade, em cada nova ideia. É dentro das escolas salesianas que está sendo formada a geração da mudança. A geração que combina razão, religião e amor para transformar o mundo em um lugar mais justo e acolhedor para todos. Você também pode fazer parte deste legado conosco. Faça-nos uma visita. Rede Salesiana Brasil de Escolas. Um legado de transformação. Matrículas abertas.